Oi pessoal, vamos falar a respeito hoje da participação, o melhor né, da não participação do Henrique Vansini na Cape Epic, na tão famosa Cape Epic, que é uma ultramaratona de mountain bike, a mais famosa e talvez assim a mais esperada do ano né, e Henrique Vansini hoje pela manhã, no dia 22 de nove de 2021, anuncia aí que não participará dessa edição da Cape Epic, por conta de alguns fatores aí, vamos falar mais sobre isso no vídeo. Oi, eu sou Leonardo Silva e vou falar nesse vídeo a respeito aí da notícia que Henrique Vansini aí soltou nas suas redes sociais, assim como nas suas, nas redes sociais da própria equipe da Kenyon dele, também teve a notícia de que Manuel Fumic e Henrique Vansini não competiriam na ultramaratona Cape Epic. Essa é uma ultramaratona por etapas, são sete dias de competição, se não me engano, geralmente ela é pra acontecer no início da temporada, no meio da temporada, por conta aí, dados os acontecimentos né, desse ano de 2021 aí, não aconteceu, foi adiada pra final do ano né, no caso agora em outubro. Vou fazer um vídeo específico, falando detalhes sobre a ultramaratona, mas ela foi adiada e iria acontecer em outubro, porém, por se tratar de uma competição aí de dupla, corre de dupla, ou seja, pode ser dois atletas da mesma equipe, ou dois atletas de equipes diferentes, evidentemente, Henrique Vansini não vai competir, por conta de uma queda que Manuel Fumic, o alemão, caiu, ele tava acho que treinando na pista de Valtzole na Itália, no campeonato, na Copa, no campeonato mundial, foi no mundial, não foi na Copa do Mundo, foi no campeonato mundial, que ele caiu e fraturou a mão, ele fraturou a mão e o punho, acho que foi dois dias antes do início do campeonato mundial, e infelizmente não vai poder competir por conta de ter lesionado a mão e tudo mais, ele ficou aí, duas, duas, dois ciclos né, de competição da Copa do Mundo de mountain bike, sem competir, sem participar, ele tava apenas indo nas provas aí, pra acompanhar e pra dar apoio ao Henrique Vansini e ao restante da equipe. Nas redes sociais, eu vou ler aqui junto com vocês, vou tá passando aí pra vocês, Henrique Vansini fez a seguinte publicação, no Cape Epic, algumas semanas atrás, eu estava sentado numa mesa fazendo minha última refeição, antes do campeonato mundial de XCC, ou seja, Fulmig deve ter caído aí na quinta-feira, não, Fulmig provavelmente deve ter caído na sexta-feira, aí ele fala que o gerente de performance da CRF, apresenta, entrou apressado e falou, Fulmig caiu, a queda gerou fraturas na mão e cotovelo, Desde aquele momento, tenho segurado as pontas pra tentar seguir com o que eu ainda tinha de compromissos no ano. Sabendo que dificilmente realizaria o sonho pessoal, muito mais do que profissional, de ter a última prova de elite ao lado do cara que se tornou um dos melhores amigos da vida. Henrique Vansini, pessoal, sempre teve uma relação muito estreita com o Manuel Fulmig, sempre aí competiram em dupla, Henrique Vansini já teve outras duplas, assim na Brasil Ride, em outras competições, mas quando Henrique Vansini adentra a CRF, que é o nome dele, o Victor Race, que é a equipe mundial da Akinon dele, ele se estreitou as relações muito com o Manuel Fulmig, formaram em uma bela dupla, de uma interação que é interessante ver, e o melhor de tudo é ver os dois pedalados. Tem os vídeos da Cape Epic, eu vou deixar no link aqui embaixo o site oficial da Cape Epic para que vocês possam acompanhar as publicações. Basicamente, Henrique Vansini publica que ele não vai participar, e ele fala que tivemos momentos incríveis no Cape Epic, lideramos inúmeras provas, vencemos seis etapas, terminamos em quinto, quarto, terceiro e segundo lugar na classificação geral, e temos muita história para contar. Obrigado, Mane, e Mane é uma pronúncia que ele chama o Manuel Fulmig, e sem mais a dizer por enquanto. Eu, na minha opinião, acreditaria aí sim que Henrique Vansini e Manuel Fulmig voltaria sim para Cape Epic, e que Fulmig se recuperaria, mas, pelo visto, não foi isso que aconteceu, o Fulmig passa por um período aí um pouco mais difícil na sua recuperação, e, se Deus quiser aí, ele vai conseguir recuperar bem, vai conseguir retomar as suas pedaladas, mas Fulmig aí que já anunciou que esse ano aposenta, ele ia aposentar na temporada de 2020, adiou a sua aposentadoria, competiu esse ano, teve boas classificações esse ano, para aposentar agora no fim do ano. Vamos ver o que se guarda para essa dupla, para esses dois, ano que vem, pode até ser que Fulmig volta a competir sim com Henrique Vansini, a gente não pode descartar essa hipótese, Fulmig, apesar de estar no fim de carreira, tem uma alta performance, está no top 15, top 20, mundial ali sempre, então é um atleta que anda muito bem, que tem um desempenho sensacional, e consegue, assim, acompanhar o ritmo do Henrique Vansini aí, nas competições. Pessoal, vou passar aqui agora, a publicação do Manuel Fulmig. Já o Fulmig postou nas suas redes sociais, passamos uma baita, um baita tempo, a correr juntos, tantas boas histórias para contar. Terminamos o ranking geral, em P5, P4, P3, ou seja, posições, infelizmente o Henrique e eu não podemos terminar o nosso capítulo final da jornada no Cabo Épico, ou seja, na Cape Épique. Bati-me há algumas semanas na World, na Itália, e parti minha mão e cotovelo, razão pela qual decidimos não começar a Épica, ou seja, a grande corrida. Basicamente é isso, é que ele vem dando todos os relatos, tem relatos também lá da Canon Daily Factory, que é na página oficial deles, falando a respeito aí da não participação dessa dupla, que é, sim, uma referência. Estou passando algumas imagens para vocês da prova do Cape Épique, mostrando aí as duplas, como que acontece, e infelizmente aí Manuel Fumic não vai conseguir competir e não vai formar uma grande dupla aí com Henrique e Vansini. Em contrapartida, já que a gente está falando aí de competição de Cape Épique, a Canon Daily anuncia a nova dupla, né, a nova dupla mais jovem, que é composta aí por Alan Hatley e Simon Andress. na publicação eles já vêm já logo com a velha, com aquela velha frase, né, passando a tocha, ou seja, passando a vez, né, agora é vez de outros brilharem, agora é vez de outros competirem, não que necessariamente tenha que competir apenas uma dupla, Henrique e Vansini e Fumic poderiam muito bem competir, Hatley e o Adrian também conseguiriam, sim, competir as duas duplas ali, conseguiriam competir, mas infelizmente Fumigui teve esse probleminha, não veio a competir. Aqui tem a publicação deles, basicamente ela vem escrita assim, basicamente, né, estou lendo aqui, vocês acompanhando na imagem, passando a tocha, uma nova geração de talentos, XC irá voar no banho da Arcanion dele, na Cape Epic este ano. O velocista sul-africano, ele é campeão sul-africano, ele é campeão sub-23, é campeão de e-bike, então Alan Hatley, pessoal, eu sempre falo que Alan Hatley é um nome que se deve guardar, pode lembrar dele, porque anda muito bem. Alan Hatley vai correr solo, em solo doméstico, ao lado do companheiro de equipe, Simon Andres, Simon, o que é isso? Competiu muito tempo na Specialized, é um atleta de um alto nível, sabe muito bem o que faz, já foi campeão, teve uma excelente temporada sub-23, ou seja, são dois atletas jovens aí, que tem tudo para dar certo, tem tudo para entregar grandes resultados na Cape Epic. As armas jovens estão preparadas para causar impacto depois de terminarem as temporadas extraordinárias da Copa do Mundo, ficando em sexto e décimo quinto, respectivamente, ou seja, Alan Hatley em sexto e Simon Adres em décimo quinto na Copa do Mundo de Mountain Bike, excelentes classificações para esses dois. Este novo capítulo é agridoce, no entanto, enquanto os amigos, Manuel Fulmich e Avancini, vão assistir de longe, a dupla ficou em segundo lugar na mais recente corrida de palco da Cape Epic em 2019, e estava prevista para fazer uma última corrida no pódio na última temporada de Manuel. Ou seja, como eu já tinha falado com vocês, na própria página aí, da Caino dele, eles falam aí que Henrique Avancini e Manuel Fulmich estavam planejados para competir pela última vez de dupla, já que Manuel Fulmich anuncia aí sua aposentadoria, mas infelizmente ele teve uma queda, não vai conseguir participar da prova. tem aí agora a nova dupla, a nova geração, literalmente nova, os dois atletas aí que recentemente entraram na elite, no caso, no pelotão de elite, porque antes eles eram de elite, mas sub-23, agora no pelotão principal de elite, esses dois atletas aí que tem muito a entregar, e a gente pode esperar grandes resultados desses dois atletas, que eles realmente sabem o que fazem. visto que, né, tem todo esse repertório, tem toda essa carga de experiência com eles durante esses anos aí pedalando profissionalmente. No mais, é isso, fica a triste notícia aí para os brasileiros que Henrique Avancini não irá competir na Cape Epic, todo brasileiro aí que gosta, que curte assistir um mountain bike, sempre espera grandes participações do Henrique Avancini, mas infelizmente ele não vai vir participar da Cape Epic até o momento em que eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que ele feche parceria com outro atleta ou com algum atleta da equipe dele, fica aí talvez até mesmo uma sugestão, mas assim, né, a ideia principal da Cape Epic era ele competir com o Manuel Flumbeck e isso não vai acontecer esse ano, segundo as informações aqui nas redes sociais, dos próprios atletas e da própria quem não dele fake turn race. vou fazer um vídeo falando a respeito da Cape Epic e dos principais atletas que irão competir esse ano na prova. Valeu pessoal, forte abraço!